Música Sociedade Civil considera que Betimor-Leste muda o estatuto da empresa pública, lá a tudo prestação serviço. Oficial ligação institucional azar, incenso de Jesus Xavier Ratetim, mas que o governo muda o estatuto do Betimor-Leste da empresa pública, o salário não é bot, a liderança não funcionar e tomar, mas o povo continua a ler e que a Bemos, lhe o lio, cidade de Dili, não é mudar o espelho da nação. Também, Sociedade Civil, o uso instituição autônomo, a tudo serviço, o diálogo, o diálogo, a tudo prestação, no resultado, não é o lio, compara o antes. O salário não era para o funcionário, não era para o serviço, o povo era para a Bermuda, mas o serviço era para o serviço, o funcionário era para o funcionário, mas o serviço era para o serviço. Lá a tudo era para o serviço. E lamentável, você não está em conjunto, mas você não está em conjunto, o deputado, membros do governo, agentes, o instituto autônomo, o serviço era para o desempenho, A estimação é o Timor-Leste, tem que ir à calculação. Se a gente quer, a gente busca alternativas para contribuir. Quando o ministro promete a atudar a B.U.R.M.E.R.M.E.R.A., não está em andamento do processo. Então, a gente tem que usar a B.U.R.M.E.R.M.E.R.M.E.R. não é a B.U.R.M.E.R.M.E.R.M.E.R. A gente tem que usar a B.U.R.M.E.R.M.E.R.M.E.R.M.E.R. A gente encara que a gente tem que usar a B.U.R.M.E.R.M.E.R.M.E.R.M.E.R.M.R., e o The Def adrenalineGI tem a problema. A Stan'írus é o Kuzhar Ramotas. Sorynselo, diretor-executivo da Associação RAC, assiste dos Santos, considera a nesta violação dos direitos humanos também o Kunainsira Haksolok e a povo de sofrimento ou de cria regulamento para o salário nebebot bem malu enquanto o povo e a base se a lerik bebemos. O problema é que não existe também no Parlamento Nacional e o deputado de Círia latiu a prioridade com a alocação de OZ. OZ não latiu 2%. Você está comparando com o assunto de Círia-Selub. A gente tem que fazer isso, mas o líder da comunidade de Círia quando lamenta, lamenta também, a gente tem que fazer isso no B e a gente tem que fazer isso no direito e no coletivo aberto. Então o Btl tem que fazer isso, não é? O Btl, 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 os provedores dos direitos humanos, nós estamos matando para isso. E a gente tem que fazer isso, nós temos que matar para isso. Então o Btl, o Btl, o Btl, a gente tem que fazer isso no edificio, mas não é que isso, não é tradicional, não é conservador. Então o Btl é recurso do Btl, o Btl, o Btl. O Btl, o Btl, o Btl, o Btl, o Btl, o Btl, o Btl. Quando preocupa, quando suspira, quando ralere, quando ralere para o Btl, o Btl tem que matar também o Btl, não dar violação dos direitos humanos, e o Btl está cometer. O Btl, o Btl não é que nada, não é que o Btl está matando para o Btl. Infelizmente, o Btl não é que o Btl não é que o Btl. Não é problema de direitos humanos. Problemas comunidades são as famílias, as aldeias, quando falamos que o PDHG considera os problemas de direitos humanos. Isso não é fatal. Então, também, a instrução do PDHG é a lei. Não é problema que eles falam. Por favor, lhe lhe disse. Não é problema que eles falam. Não é fantasia demais que eles falam. Não é abandonar, não é matar deletia para o problema crucial. Lhe lhe disse o assunto Bemos e o de Lilara. Cada dia no parlamento nacional aprova o orçamento geral do Estado ou milhão da infraestrutura onde iria o povo de Moris, mas o direito de Bemos continua sem preocupação e a sociedade de Moris. Laura Xavier, Tomás Soares, de Yemen.